Bom, meus queridos amigos, voltamos no canal com o Prehistoric Kingdom, depois de um tempinho aí que a gente ficou sem jogar esse jogo maravilhoso. Eu não sei, na verdade, nem por que que eu parei, eu dei um tempinho aqui, porque, cara, como eu falei pra vocês nos últimos vídeos, é um jogo um tanto quanto complexo, né? A gente tem que fazer várias coisas, criar o habitat de diversas formas, não é tão simples assim como Jurassic World Evolution 2 ou 1, sendo que eles são muito bons, mas é realmente bem mais complexo. Eu dei uma gastada de dinheiro legal aqui nos últimos vídeos, porque eu tive que soltar alguns dinos novos, tá? Eu criei algumas outras partezinhas aqui pra gente também. O animal não tá contido? Por quê? Como assim? Tá falando que o dino não tá contido, não entendi. Tá contido sim, tá tudo fechado? Ele tá falando que tem pouca água. Muitos, thanks. Tem pouca água, crowding, o que que seria crowding? Ah, o habitat. Ah, ele tá com muito dino aqui. Hum, entendi. Pra ele tá um pouco desconfortável aqui a situação. Quem que é que manda aqui nesse habitat? Aqui também já tá meio que no limite, falta um pouco mais de floresta. Temperada? Deixa eu ver aqui. Como que eu poderia tirar um pouquinho dessas vegetações? Eu já falei que fica um pouco complicado, cara, essas partes, porque eu nunca sei como que eu posso delimitar algumas coisinhas aqui. Deixa eu dar um pause. Minto. Não, não. Deixa eu dar um pausezinho. Eu tenho duas... Eu tenho uma espécie aqui que é o Nasotoceratops. Tá? Ele tá um pouco incomodado aqui com a região que ele tá. Tá na área que ele tá, porque tá um pouco lotado pelo que eu tô reparando aqui. Tem o Celidosaurus. Ele é mais tranquilo, ele é mais pra essa região. Se eu não me engano, aqui eu só tenho essas duas espécies, não é? Eu não sou louco. Acho que só tenho duas espécies aqui. Só tenho esse e o outro. Eu precisava dar uma mexida nesses terrenos e deixá-los mais específicos com relação à vegetação pra eu poder colocar mais algumas outras criaturas junto com eles, envolvidas, também ficaria mais interessante. Aqui, por exemplo, eu tenho só... Cara, eu tenho só o quê? Uma espécie de dino aqui dentro, né? Na verdade, ficou bem bonitinha essa parte, viu? Eu tenho uma espécie só de dino. Inclusive, eu só tenho dois carnívoros aqui, né? Poderia colocar até mais um. Eu tenho só dois. Deixa eu ver aqui. Com relação... Não, não poderia. Eles estão literalmente no limite. Acho que eles conseguem conviver tranquilos só os dois mesmo. 100%. Não tá porque tem essa temperada. A vegetação temperada, só que tipo... Hum... Vegetação... Water... Eu só queria tentar tirar esse negócio aqui, pra ser sincero. Como é que eu posso tirar? Era pra ter uma questão de... As estrelas... Deixa eu ver um negocinho rapidão. A vegetação temperada, ela tem alguma... Alguma... Pré-definição? Não, não tem. Que brisa. Eu queria tentar tirar só pra gente ficar 100% em um estilo só, sabe? Só que pelo que eu tô vendo, eu vou... Me dar mal aqui. Não sei onde poderia ter. Bom, deixa assim mesmo. Vai dois dinos aí. Não tem muito o que fazer. Aqui a gente colocou uma entrada bonitinha, tá? É um observatório um pouco diferenciado pro pessoal que tá lá dentro. Que eu acho que fica bem... Bem legal. E vamos lá. Eu tenho essas duas espécies aqui interessantes pra gente poder soltar no parque. Eu preciso, cara... Além de cercas e de dinos soltos no parque, eu preciso de construções, tá? Estou precisando de algumas construções em quesito de pessoal gastar dinheiro, tá? Eu preciso pro pessoal gastar um pouquinho de dinheiro porque o negócio tá ficando um pouco complexo pra mim. Tá ficando meio difícil, na verdade. Porque eu tô gastando muito e não tá retornando nada, né? Sabe? Então tá ficando meio tenso. Deixa eu ver isso daqui. É um cercado básico. Temos aqui alguns vidros. Acho que eu vou colocar... Esse daqui de força, tá? Eu acho que eu posso colocar esse daqui com uma força um pouco menor, a visibilidade é maior. Eu vou usar esse daqui. Esse daqui com força bem... Não é nada resistente. Só que como eles são grandes, eu prefiro colocar algum cercado um pouco mais firme. Colocar um cercadinho mais fraquinho. Eu prefiro... Acho melhor não. Deixa eu dar uma distância básica aqui. Calma aí. Porque a ideia aqui é puxar e tentar completar essa outra parte aqui. Bom, eu coloquei aqui rapidinho. Coloquei um outro cercado bonitinho aqui. Deixa eu até desacelerar a velocidade do negócio. Coloquei um outro cercado bonitinho aqui, ó. A gente montou rapidinho. Eu não sei se isso daqui é suficiente pra gente colocar aquelas outras espécies. Tá? São dois, eu acho. Deixa eu dar um pa... Não, não deixa eu dar pausa em nada, não. São dois. Se eu não me engano, são dois, cara. Deixa eu movimentar eles. Vender. Não, eu quero movimentar. Vou colocar um aqui. E o outro também. Cadê ele? Calma aí. Você não. Eu quero pegar você. E também quero movimentar. Deixa eu trazer ele pra cá. Colocar ele aqui. Eu sei que não tem alimentador ainda, mas calma aí. Aguenta aí. Eu quero saber em questão de espaço. Acho que tá tranquilo. Falta floresta. Não, thank you. O cara falando do nada. Deixa eu ver. Eu acho que eu coloquei só dois desse daqui. Deixa eu dar um pausezinho só pra não atrapalhar nada. Acho que eu coloquei só dois desses dinos herbívoros aqui. Eu tinha colocado só dois desses daqui aqui nesse espaço. E foi isso mesmo. Só coloquei dois dinos desse. Beleza. Então aqui a gente já tem... Cadê eles? Aqui a gente já tem a outra espécie que eu quero trabalhar. Tá? Eu preciso o quê? De água e alimentos. Isso daqui a gente já imaginava. Eu não vou fazer descendo, que nem a gente faz normalmente, porque esses daqui, pela altura, não sei se vocês conseguem ver, eu acho que fica bem tranquilo, tá? Da gente conseguir montar o nosso paddock. Agora que eu vi que eu tô quase comendo microfone. Deixa eu até passar um pouquinho pra cá. Vamos lá. Colocando aqui... Deixa eu ver. Eu acho que eu vou colocar um pouco mais de... Acho que eu vou colocar água, cara. Talvez eu coloque a água aqui na parte da frente, que eu acho que vai ficar bem legal, na verdade. Só pra gente ter aquele negócio de zoológico mesmo. Deixa eu diminuir esse size, colocar bem pequenininho. E vamos colocar a partir daqui. Aqui. Se eu colocar aqui no terreno, na parte do chão, não vai mudar nada, porque... Né? Tipo... É a construção. Isso daqui não vai interferir em nada. Acho que assim fica legal. Um pouco mais declinado aqui, talvez. Deixa eu ver. Acho que tá tranquilo assim. Tá bem tranquilo, na verdade. Dá pra gente colocar um pouco de vegetação e fica aquele meio que proteção pra... E não ir pro outro lado. Aqui em questão do cercado não vai ter diferença. Eles não vão ir pro outro lado de qualquer forma. Em questão de água. Precisa de mais água. Putz, esse negocinho aqui vai ficar um pouquinho complicado pra meu lado, hein? Mas vamos lá. Deixa eu pegar a aguinha. Hum... Deep. Eu vou diminuir um pouco a profundidade desse daqui pros outros, porque eu acho que não tem necessidade de ser tão fundo. Essa parte aqui. Colocar um pouco de água aqui também. Beleza. Deixa eu ver. Água... Ainda nada, cara. Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar o bioma... Não, deixa eu colocar um pouco mais de água, vai. Coloquei... Tem bastante água, cara. Só se eles não viram ainda. Deixa eu dar um play. Acho que a água tá de boa pra eles, pelo amor de Deus. Tem muita água, cara. Como vocês não viram isso daqui? Não, eles realmente querem mais água. Então tá bom. Vamos colocar um pouco mais de água. Só que como eu falei pra vocês, vou colocar mais raso mesmo. Aqui no caso. Acho que assim tá bom. Deixa eu ver. Não mudou nada de novo. É, deve ter algum... Algum bug aqui. Deixa eu pegar e tirar essa vegetação. Que não é a vegetação que eles querem. E eu prefiro colocar desde o início a vegetação certa. Só pra gente não ter problema. Eles gostam de Wetland e... Gostam de qual outro? Esse e esse daqui, qual que é? Qual que é, meu parceirinho? Bom, tá mostrando o Wetland. Esse daqui é o tropical. Deixa eu ver... Hum, dá um pausezinho. Eu preciso de alimentador. Calma aí. Vamos fazer assim. Chegar aqui. Dar uma levantada aqui rapidão. Vou dar aquela ajustada. Intensidade não precisa ser tão intensa. Eu quero um pouco maior só. Fazer uns declínios aqui. Fazer umas elevações legais. Acho que assim tá tranquilo. Tá vendo? Acho que fica mais de boa. Deixa eu pegar aqui o nosso alimentador. Pegar aqui. Vou colocar bonitinho aqui em cima. Deixa eu ver. Uma altura legal. Acho que é assim. E assim tá bom. Tranquilinho. Eu vou colocar também a parte de descanso deles. Eu queria colocar alguma casinha. Pra eles ficarem bem... Bem de boa. Deixa eu ver aqui. Essa casa é muito grande. Nossa, absurda. Muito gigante. Essa daqui é menorzinha. Nossa, mas é muito grande pra eles. É menorzinha, mas realmente é muito grande. Isso daqui não serve pra eles também não. Deixa eu ver. Essa daqui já é mais interessante. Na verdade, essa daqui é super interessante. Deixa eu virar. Na verdade, deixa eu fazer certinho com relação à proporção. Porque eu acho que fica melhor. Aqui. Deixa eu ver se ele não fica flutuando. Aqui ele não flutua. Tá? Vamos colocar aqui então. Eu apertei sem querer o botão errado. Vamos colocar aqui. Só vou arrumar um pouquinho, cara. Vou colocar mais pra frente, no caso. Agora tá certo. E aqui tem os alimentadores. Os alimentadores. Só que eu acho que eu vou mudar de posição esse daqui também. Calma aí. Eu vou colocar aqui. E esse também eu vou pôr aqui. Beleza. E aqui a gente vai colocar mais feno. Vou colocar fenozinho. Acho que assim é uns dois. Acho que resolve. Tranquilo? Tranquilo. Agora tá mais interessante. Eles gostam de vegetação tropical e wetlands. Vamos ver aqui a vegetação. Acho que eu vou colocar bem específico. Eu vou ser bem específico. Eu vou na... Não na... Eu vou nessa. Vou nessa daqui. É interessante. Se a gente colocar perto da água, ainda mais, fica bem interessante. Negócio meio barrento. Tá? É aqui, ó. Perto da água. Assim. E eles querem árvores, né? Só que essas árvores aqui eu prefiro colocar na mão mesmo. Pegar algumas árvores interessantes e colocar na mão. Grasland, Boreal, Scrubland. Ué, aqui. Quais árvores daqui que a gente pode colocar? Essas daqui eu acho interessantíssimas se a gente colocar perto da água. Mas assim. Essa daqui tem por nível. Essa daqui é a maiorzinha. Essa é um pouco mais interessante. Se a gente deixar ali perto da água. Na verdade seria legal a gente fazer um terreno meio... Lama-sal, sabe? Acho que ficaria bem mais interessante. Hum... Isso daqui a gente pode pôr aqui. Esses daqui também. O que mais que tem pra gente utilizar? Essas árvorezinhas são bem pequenininhas. Isso daqui também. Hum... Isso daqui na verdade é bem interessante. Vou colocar aqui. Vou colocar um aqui. Onde mais que a gente pode pôr? Vou colocar um aqui. Pra dar aquela cobertura. Um aqui. Só que eu vou mudar. Ah... Esse daqui não. Esse também não. Esse muito pequenininho. Hum... Esse daqui é interessante. Colocar aqui. Deixa eu mexer... É... No solo. Ele tem um negócio meio lama-senta aqui pelo que eu tô vendo, né? Vamos pegar essa lama. Vamos jogar em tudo aqui. Só deixa eu diminuir o tamanho. Eu quero que seja real bem intenso. Dá pra dar... Estilo pro ambiente. Né? Que a gente tá montando. Deixa eu ver aqui do outro lado. Só pra não entrar no outro. É... Entrou mesmo eu não querendo. Deixa eu voltar um pouquinho. Calma aí. Deixa eu diminuir um pouquinho o size. Tá aqui. Tranquilo. Deixa eu dar aquela arrumada. Temos um dino descansando ali já. Queria realmente fazer um negócio meio... Sabe? Tipo lama, cara. O negócio aqui é lama. Deixa eu colocar aqui organizadinho. Pra cá não dá pra pôr? Por quê? Invalid lugar inválido? Oxi. Que brisa. Não é válido aqui? Por quê? Bom. Tá bom. Não dá pra gente pôr ali. Aqui dá pra gente colocar. Eu já tinha colocado aqui na verdade. Só que eu dei CTRL Z. Acabou voltando. Aqui é tranquilo. Aqui é tranquilo. O fundo. Vamos colocar, né, cara. A ideia do negócio é ser um negócio meio lama-acento. Estilo de lama. A gente pode colocar assim bonitinho. Beleza. Deixa eu ver. Aqui, tranquilo. Deixa eu dar um play. Só pra gente ver como é que tá. Tá interessante. Tá envolvente. Tá bonito. Até gostei. Só que isso daqui eu acho que eu vou colocar na parte de baixo. Não, não vou pôr na parte de baixo. Isso aqui eu acho que pode ficar aqui. Só que eu vou colocar na outra parte, cara. Eu vou colocar aqui. Pra ser um gramado mais diferenciado. Assim. Um gramadinho mais diferenciado. Essa parte aqui também. Lama. Lama. Lama, 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 lama. Vou colocar em lugares bem específicos aqui, ó. É um lugar meio lama-acento, né? Um negócio meio diferenciado. E acho que assim tá bom. Eu ia tentar variar de coisa pra coisa, mas eu acho que assim tá legal. Vocês estão como? Não estão muito bem porque falta água. Incrível. Porque, caramba, mano. O que eu coloquei de água aqui... Vou colocar mais umas pocinhas de água. Moody Water. Ah, Moody Water. Água barrenta. Eles querem isso. Será que é isso? É uma aguinha barrenta. Deixa eu ver. Eu tô achando que é isso daqui, gente. Eu tô colocando um monte de água, mas eu tô achando que é esse tipo de água que eles querem. É uma água meio lama. Vou colocar um pouquinho mais fundo aqui. Acho que fica mais interessante. A gente fazer isso. Uma água meio barrenta. Deixa eu ver se eles curtiram isso. Parece que sim. Deixa eu colocar mais aqui. É uma água meio diferenciada, sabe? Deixa eu ver. Tô montando o terreninho com vocês agora em primeira mão. Normalmente eu faço isso off pra gente não ter o trabalho de ter que ficar analisando em vídeo, tá? Mas ó, ficou bem, bem bonito. Inclusive deixa nos comentários aí se você prefere que eu crie os terrenos, né? Os habitats dos dinos aqui em vídeo também, tá? Eu tô criando aqui e conseguimos criar. Ficou bem bonitinho. Ficou na verdade bem bonitinho mesmo. Eu fiquei até surpreso. Fiquei bem surpreso. Eu não coloquei cerca aqui de proteção porque como eles são herbívoros e a gente tem a parte da água aqui, eu acho que fica meio difícil deles saírem. Ou se quiser sair, tentar, né? Da forma de sair. Eu acho que não tem o porquê. Não precisa disso. Mas ele é bem bonito. Bem bonitinho. Ó. Ele é meio rosado, né, cara? Bem legal. Ele tá dando a descansada aqui. Deixa ele descansando aí. Eu não vou ficar atrapalhando ele. Até levantou. Não, fica de boa aí. Fica descansando. Deixa eu colocar... A gente precisa colocar a parte de observação aqui que eu acho que ficaria legal também. Eu preciso mexer ali e fazer as limpezas. Ó, coloquei aqui. Deixa eu ver. Tem que colocar o observatório. Assim, a visibilidade é muito boa, tá? Não, deixa de ser. Mas eu acho que fica legal a gente colocar esse tipo de coisa. Deixa eu virar um pouquinho. Só que esse daqui eu quero que fique mais assim, no ângulo. Eu acho que ficaria mais interessante. Ó, fica interessante? Fica. Essa parte ficou meio vazia. Porque, assim, eu acho que ia ficar de qualquer jeito, na verdade, né? Eu acho que ficaria legal se a gente fizesse uma calçada. Eu fiz isso daqui em off também, esse outro restaurante. Vou até mostrar pra vocês. Não sei se eu cheguei a mostrar. Deixa eu fechar esse grupo. Vamos lá. Deixa eu editar isso daqui. Essa parte eu preciso colocar numa altura parecida. Só que eu queria mexer no grupo. Eu acho que fica mais fácil. Ele já vem na altura. Aqui. Só pra gente não ficar solto, sabe? Eu fiz um, meio que um... Como é que fala? Uma calçada. Aqui tem um corredorzinho. Ficou bonitinho. E aqui tem outro corredorzinho. E aqui tem a calçada. Eu acho que se a gente, né? Fizesse isso daqui, teria que fazer essa outra calçada também. Pra ter sentido. Pra você não ficar bugado. Não tem sentido nenhum. Deixa eu ver o que a gente precisa fazer. Ah, ele tá pedindo pra eu fazer mais pesquisa. Eu consegui 51 mil aí em moedas. Temos 51 mil em dinheiro. Deixa eu fazer a limpeza de cada cercadinho. Eu fiquei falando pra caramba que a gente não fez limpeza nenhuma. Vai, cara. Seleciona o cercado, pelo amor de Deus. Não. Seleciona o cercado, cara. Ele não tá querendo selecionar o cercado. Porra, porra, o quê? Pra gente fazer a limpeza, eu tenho que selecionar cada cercadinho. Cara, eu tenho quantas estrelas? Duas, né? Eu não sou louco. Eu tenho certeza que dá pra gente pegar a partir de duas. Dá pra gente fazer outras criaturas mais interessantes. Será que eu tenho que fazer pesquisa? Não, não tem que fazer pesquisa. É a partir da exploração. Aqui? Não. Duas estrelas. Custa 200 mil. Por isso que a gente não tá conseguindo. Eu preciso de dinheiro. Deixa eu até acelerar um pouquinho o mapa, o jogo. Pra ver se aumenta essa renda logo. Eu preciso de mais doletinhas. Algum money um pouco maior. A gente gastou. Na verdade, eu gastei muito dinheiro fazendo construção, tá? A gente construiu mais cercado do que colocou construção pra eles gastarem dinheiro. Entende? Então, meio que, tipo, tá faltando aqui mais algumas outras construções. O pessoal acaba gastando um pouco mais de grana. A gente construiu as outras partes, né? Aqui eu não coloquei nem pedra, pra ser sincero. Eu deveria ter colocado. Eu acho que eu vou fazer o terreno inteiro, mano, desse lamaçal. Eu coloquei algumas partes só. Acho que não fica legal assim. Tipo, aqui. Não tem sentido. Só isso daqui. Fica mais interessante se eu realmente colocar logo em tudo, ó. Nada mais por ser lama, tipo... Aí, sim, em algumas partes eu, tipo, pipocar, mas... Assim, ó. Em algumas partezinhas, eu dou aquelas pipocadinhas. Tô até bugando o jogo. Assim, aqui, aqui, aqui. E aí, a gente coloca um pouquinho de água em cada parte, que eu acho que ia ficar bem mais legal. Só que aí tem que ser menos profundo e o menor possível, né? Só que não tem como ser o menor possível. Pra gente fazer, tipo... Agora aqui eu estraguei o negócio, né? Fazendo assim, ó. Tipo, sabe? Várias pocinhas. Só que seria legal se fossem umas poças um pouco menor. Essas poças são muito grandes. Pocinha, cara. É pocinha. Negócio pequeno. Não tem como ser menor que isso? Não, não tem como ser menor que isso. Eu acho que, por enquanto, eles estão... É, eles estão tranquilos. Eu acho que eles entenderam a minha ideia. É... Quando você vai no lama-sal, vocês entendem o que eu quero dizer, né? Ali tá faltando o quê? Comida? Refill. Tá faltando comidinha. E limpar. Nesse cercado aqui, a gente consegue selecionar. Por isso que eu não tô entendendo que por que em outros eu não consigo fazer a seleção. Ó. Selecionei, limpei, refil. Não entendi. Beleza. Temos duas estrelas. E aqui tem a possibilidade de liberar o Mutaburasauro. Hum... Esse também tem? 150 mil. Eu queria, pra ser sincero, cara... Juxia? Que isso? É o Charamurenesis. Nossa, um nome específico. Hum... Interessante. Interessante. Mas eu ainda queria focar nos... Não, esse daqui não, cara. Esse daqui eu já até tenho, é só pra fazer a pesquisa. Eu queria pegar alguns outros específicos. Esses daqui são muito mais raros. É mais carinho, né? Pra gente conseguir liberar. Eu já tenho grana, só que me falta aqui realmente. Mas eu acho que eu vou pegar então esse daqui, ó. Não. Também não. Não tenho dinheiro pra pegar esse. Esse. Acho que eu vou pegar logo esse. Park Rating. Eu tô com um nível de parque já, dois. Por que que eu não consigo pegar? Será que caiu nesse tempinho que eu fiquei enrolando aqui? Oxi. Acho que deve ter caído. Tô fazendo tão bonitinho, cara, que eu acho que acabou caindo. Bom. Preciso de duas estrelas. Eu tenho duas estrelas. Park Manage. Eu tenho quantas estrelinhas? Eu tenho duas, cara. Isso daqui é muito específico. Eu tenho que fazer umas análises muito... Mirabolantes aqui. Eu tenho uma ideia. Já que, né, temos um pouco de espaço. Esse terreno que a gente fez aqui tá interessante. Acho que eu vou colocar outro... Né? Outro dino aqui. Porque só tem o quê? Tem dois? Eles ficariam de boa se a gente colocasse mais alguns? Alguns não. No caso, mais um. Só tem dois aqui, cara. Eu sei que eles não curtem muito a população. Mas eu acho que eles estão bem de boa. Esse daqui é o... Nasutoceratops. Vamos pegar mais um Nasutoceratopszinho. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui. Nasutoceratops. Vamos colocar fêmea. Isso daqui são os meses. Não faz diferença. Ah, outro maior. Mais caro. Vamos fazer aqui. Quatro? Não, cara. Cancela. Cancela. Não, não, não. Só um. Terminate. Como é que eu cancelo isso, cara? Eu não acredito que eu fiz isso. Bom. É por isso que eu aumento o valor. Você faz em quantidade. Bom, deixa eu rolar então. Vai, já foi. Qualquer coisa eu vendo. Não tem muito o que fazer. Isso aqui não dá pra retornar? Eu vou colocar o máximo que eu conseguir de dinos lá dentro. Tá fazendo mais um. E aí a gente vai vendo a partir do momento que eu vou colocando. Eu vou vendo se tem a possibilidade de colocar mais um. Isso aqui é bom porque vai aumentar o nosso número de estrelas também. Você tá de boa? Tá de boa ainda. Eu acho que dá pra pôr todos, pra ser sincero, viu? Eu fiz no aleatório, mas eu acho que dá pra pôr todos. Eles estão super tranquilos em questão de população. Coloquei mais um. Vocês estão de boa ainda? Tá super de boa, cara. Eu acho que encaixou certinho. Eles estão bem tranquilos em questão de população. E tem muitos aqui já. Nossa, a gente realmente conseguiu colocar bastante. Que da hora. Coloquei vários. Opa. O que que aconteceu aqui? Tá quebrado? É isso? Reparar a estrutura. 1045 pra reparar a estrutura, cara. Reparei a estrutura. Resolveu? Temos aqui... Deixa eu fazer limpeza. Eu não sei como é que funciona a questão de controle do parque. E se a gente consegue colocar algumas equipes pra poder fazer esse tipo de coisa. Estrutura ali do parque de entrada. Deu B.O. Deu pane. Reparem estrutura. Extrute. Tá de boa ali, pelo que eu tô vendo. 1045 tá pedindo? Eu tenho dinheiro, cara. Por que que eu não repara? Bom, reparou, cara. Reparar, reparou. Isso aqui eu tenho que limpar. Pode limpar. Joga fora. Aqui também. Beleza. Eu tô com quantas estrelinhas? Mentira. Não é nem a questão de estrelas. Deixa eu até lembrei agora aqui. Essas partezinhas, não sei se vocês chegaram a ver. Agora que a gente tem aqui, ó. Um corredorzinho bonitinho. Temos umas construções super interessantes, tá? Tem essas partes aqui, ó. Kioskizinho. Fiz várias coisinhas. Inclusive, eu acho que seria legal a gente colocar alguns postes aqui. Agora que eu estou me tocando nisso. Deixa eu ver aqui. Eu tô equipando o grupo, mas deixa eu... Dar um CTRL-C aqui rapidão. Parece... Né? Sei lá. Aparece outras coisas aqui. Não CTRL-V. Onde que foi? Caraca, o negócio foi para lá dentro. Não, cara. Peraí. Eu dei... Dei... CTRL-Z em Q, cara. Dei CTRL-Z em Q. Tá, não foi nos dinos. Bom, enfim. Eu quero dar CTRL-C nesses abajures aqui. Nesses... Nessas luminárias. CTRL-C, CTRL-V. Não. De novo. Ei, beleza. Eu fico dando CTRL-Z, cara. Só que eu esqueço que quando a gente dá CTRL-Z, pode dar CTRL-Z em muita coisa. Seu luminário não ficou nem longe, né? Longe pra caramba. Nossa, ficou do outro lado. Tá, levanta. Puxa pra cá. Desce ela. Ahn... Tá, não tá na altura que deveria estar. Aqui. Deixa eu ver. O azulzinho a gente consegue puxar pra onde? O azulzinho fica meio que pra trás, né? No caso. Tá aqui. Esse é pra cá. A gente consegue colocar aqui. Acho que assim tá de boa, pra ser sincero. Pode ser. Fecha, volta. Temos uma luminária aqui, pelo menos, já. Lumináriazinha. Interessante. Temos algumas coisinhas ali. Deixa eu ver. É, preciso colocar mais construção, no caso. As estrelas... Eu jurava que as estrelas iam aumentar. Pensei que ia subir tudo de estrela aqui pra gente poder usar, mas não subiu nada. A gente conseguiu mais uma construção. Eu tenho que reorganizar essas partes aqui, né? Coloquei uma lumináriazinha. Eu preciso colocar algumas outras coisas. Por exemplo, o banheiro. Né? Um banheirinho ali seria interessante. Eu fui colocando alguns outros itens. O básico a gente acaba esquecendo. Só que se eu for colocar um banheiro, um largo... Vamos colocar um banheiro largo, né? Eu ia colocar um banheiro bonitinho. Deixa eu dar um zoom. E a gente vai fazer no mesmo pique, tá? Acho que no mesmo pique fica interessante. A gente pegar aqui e fazer no mesmo estilo. Na verdade, fica mais interessante se eu fizer assim, ó. E a gente já pega na mesma medida. Ou não, na verdade, né? Que eu aqui vou ter que fazer do zero. Já quieto. Volta. Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui mesmo. Vamos subir um pouquinho. Tá muito pra cima? Vamos descer. E a gente faz a partir daqui. Queria fazer alguns... Algumas construções. Só pra poder colocar algumas coisinhas aqui também. Tá flutuando? Tá. Tá flutuando. Não, não está flutuando. É bem grosso o negócio, na verdade, né? Assim tá bom. E eu vou colocar aqui. Aqui. É mais pra colocar... Banheiro. Acho que assim tá bom, pra ser sincero. Ahn... É, vamos colocar aqui também, vai. É porque eu penso assim... Putz, tá de costa pra grade, mas... Acho que fica melhor a gente colocar uma calçadinha assim. Fica bem mais interessante, pra ser sincera. Até pra colocar as construções, né? Porque senão, como que a gente faz? Outro lado aqui tem? Não. Deixa eu colocar também. Aqui, aqui, aqui. Então aqui... Temos um porém. Não dá pra eu arrumar. Então aqui eu só vou trocar assim. Isso daí eu já não quero, não. Voltou pra cá. Deixa eu ver. Eu ainda acho que ficou melhor do que se a gente deixasse solto. Peraí que eu tenho um dino ali que eu preciso colocar refil. Agora que eu vi. Eu acho que ainda fica melhor do que deixar solto só e ficar zoado. Refil. Cara, é refil 3? Quanto? Não, eu acho que ele tá falando o quê? Ah, os de Lofossauro. Refil. Clean. Beleza. Fecha. É, eu criei aqui uma calçadinha. Uma calçada. Pra essa parte. E banheiro. Aqui eu acho que eu colocaria um banheiro também. Ou colocar alguma outra coisa porque... Não tem nada, tipo, aqui. Acho que não custa a gente colocar um banheirinho aqui, ó. Acho que não custa colocar um banheirinho aqui. Ou colocar alguma outra coisa pra... O pessoal gastar dinheiro. É válido. Só que esse daqui é desse mesmo lugar, sabe? Tipo, só que é um menor. Aqui não tem sentido. Aqui. Tem sentido. É válido a gente colocar isso daqui? É válido. Poder ser um pouquinho só, só pra não pegar... Só pra pegar a calçada nova que a gente fez. Beleza. Tá bonito. Hum... Vou colocar mais algumas mesinhas ali. E aqui eu vou colocar um banheiro. Vou colocar aqui mesmo. Deixa eu subir. Pera. Eu quero fazer bem rente. Pra não pegar fora... As outras coisas que a gente fez. E aqui eu vou ter que completar a calçada, mano. Não vai ter muito o que fazer. Vou ter que completar a calçada. Senão vai ficar estranho. Completei a calçada. Aqui também vou completar. Só que vai ser um pouquinho diferente. Vou deixar o quê? Um palmo? Pode ser um palmo. Um palmo. Vou deixar um espaço, quer dizer. Construção. Aqui. Se eu for fazer aqui, vai ficar zoado. Então, talvez aqui a gente coloque algumas outras coisas. Bom. Coloquei aqui. Dá pra gente fazer algumas construções aqui. E esse... Essa calçadinha aqui eu vou arrumar. Agora como? Não sei. Porque eu não deixo escolher. Tirei. Um pizinho de madeira. Deixa eu diminuir. Muito pequeno. Grande demais. É, mais ou menos. Acho que, na verdade, não. Acho que assim tá bom. Começar a construir a partir daqui. Só pra ficar rente mesmo, eu queria fazer um negocinho bonitinho. Top. Bravo. Ficou legal. Ficou bem legal. Aqui a gente conseguiu completar. Running low. O que que seria? Tem poucos herbívoros? Hum... Note... O que que seria isso daqui? Hum... Gofair. Temos aqui os... Os longe... Ah... Aqui o nosso... Do nosso aviário. A longevidade deles. Deixa eu ver os outros lá. Eu não sei se eu tenho que colocar alimento pra eles também. Porque eu não fico vendo eles muito no caso, né? Não faço ideia. Aqui. Sei lá, cara. Não tem nada aqui. Eles tão aí dentro ainda. Como se eles tivessem comida e tal. Editar grupo. Não tem grupo pra editar. Especificação. Mini aviário. Aqui é pra criar mais. E aqui são as... O habitat. Temperada. Temperatura. Hum... 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 Estão super de boa, mano. Se por um acaso tiver que colocar comida. Se vocês souberem, né? Pra quem souber. Deixa nos comentários aí também, pelo amor de Deus. Porque realmente eu tô aprendendo a jogar esse game agora, tá? Estou aprendendo ainda a construir esse jogo. Bom, meus queridos. Vou finalizando o vídeo por aqui. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Um abraço a nós. Tchau. 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 Tchau.